E quem disse que eu quero uma filha artista? Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Se surar ninguém se atreve Essa menininha é um fenômeno 120 mil disco vendido Com vocês, Tony e Celi Campelo Puxei o pronto pra cá Virei o pronto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou